Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo produzvideo.com Produz Vídeo Baixe grátis uma hora de motivação atualizado. Link na descrição desse vídeo. Conquistar a glória, imensidão do espaço. O sucesso, a sensação de querer é normal em cada ser humano. É diferente, porém, à força motivadora de cada um. Não existe vitória sem luta. Não existe conquista sem empenho. Não existe glória sem humildade. Não existe sucesso sem escalada. Não se chega ao topo sem a subida. O desejo de chegar não é suficiente. É preciso caminhar para chegar. Na sua vida é assim. Você vai caminhando por terrenos escabrosos. Você vai seguindo por íngremes encostas. Mas você vai. Você sabe que não pode parar. Sabe que não pode desistir. Você sabe que querer não é poder. Você não pode desanimar. Se olhar ao topo e desejar ver o que há do outro lado, terá que subir. E não é só subir alguns metros. Terá que escalar quilômetros. A altura é imensa. O frio é avassalador. O calor é abrasador. O cansaço bate o mais forte a cada dia que passa. Mas você tem que prosseguir. Você quer chegar. Você vai chegar. Não faça como aquele que pensa que é automático. Aquele que vive contando com a sorte. Aquele que vive esperando a oportunidade. Ele está sempre no automático. Nunca tem a força do piloto. Nunca domina. Ele gasta todo o tempo na contagem. Nunca sequer procura pela chance. Ele está sempre esperando. Nunca se entrega a escalada que o levará ao topo. Ele não sabe ainda que quem espera não alcança. Ele descansa mais um pouco. Diz que é para recuperar as forças. E se diverte mais um pouco. Diz que é para relaxar. E depois come mais um pouco. Diz que é para dar mais poder. E assim o topo vai ficando cada vez mais distante. Você não é assim. Não pode ser assim. Você quer chegar ao topo. E você vai chegar. Hoje eu encorajo você a continuar lutando por esse sonho que você tem. Para continuar não importa os desafios. Mas primeiro você tem que acreditar. Primeiro você tem que acreditar. Me ouviu? E para continuar, tenha fé. Você pode estar mais perto do que pensa. Seu sonho pode estar ao seu alcance. Veja o que você não pode fazer. Veja o que você precisa fazer. Olhar o caminho não vai levá-lo a lugar nenhum. É preciso percorrê-lo. Querer não é poder. Desejar não traz conquistas. Sonhar é preciso para estabelecer objetivos. Mas é preciso acordar para conquistá-los. Não adianta olhar com os olhos e lamber com a testa. É preciso meter a mão na massa. É preciso suar. Derramar o sangue se for preciso. Se quer o topo, então suba. Não seja como aquele que vive a olhar o céu almejando a salvação. Aquele que quer a salvação para descansar. Aquele que não quer ter o trabalho de conduzir. Mas deixa sempre no automático. A altura o atrai. Mas não o atraem os degraus que levam até ela. Vamos, suba! Levanta. E derrame sangue se for preciso. Se você quer o topo, suba! O que você quer? Você está disposto a ir a esses extremos? Você está disposto a fazer o que a maioria não faz? Você está comprometido? Não é suficiente falar isso? Você deve acreditar. Então quem você precisa se tornar? Me responde. Você está disposto a desistir de tudo em busca de se tornar essa pessoa? Então cave bem fundo em sua alma. E todos os dias diga. Eu posso. Eu quero. Eu vou. Para receber mais mensagens como essa, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. E aí, você gostou dessa mensagem que você acabou de conferir? Tenho certeza que você vai gostar mais ainda do nosso programa, nosso treinamento, chamado Metamorfose em 21 dias. São mais de 3.500 pessoas em todo o Brasil que já adquiriram o M21 e estão super satisfeitos porque realmente fizeram uma metamorfose em suas vidas. Vou deixar aqui todas as informações do link da descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Baixe um e-book grátis. Nando Pinheiro revela 7 dicas de como emagreceu mais de 14 quilos em menos de 3 meses. Link na descrição. Um abraço e um abraço e um abraço.